A cerca de 12 quilômetros do centro de Coronel Vivida, encontra-se o distrito de Vista Alegre, uma das maiores áreas agrícolas e mais produtivas da região. Em 2004, levantamentos realizados por pesquisadores indicaram que Vista Alegre estaria dentro de uma cratera de impacto. Uma cratera é uma feição morfológica, geológica, deixada na superfície da Terra pela queda de um grande corpo do espaço, um asteroide, um meteorito ou um cometa. Crateras de impacto são muito raras, a gente não consegue ver muitas na Terra porque os processos geológicos vão apagando. Elas ocorrem, elas aconteceram no passado, mas os processos geológicos vão apagando. Se a gente olhar na Lua, por exemplo, é cheio de crateras porque lá não tem processos geológicos. Então a Terra seria parecida com a Lua se não fosse pelos processos que apagam. Então as poucas que existem, que sobraram, como essa de Vista Alegre, são importantes para a gente estudar não só a evolução da superfície do nosso planeta, mas também dos outros planetas. A gente usa as crateras como modelo para estudar os outros planetas. No último final de semana, o local histórico de Vista Alegre recebeu a visita de alunos do sexto ano do Colégio Veritá de Coronel Vivida. Juntamente com pesquisadores do Brasil e do exterior, que coletaram análises geológicas da região. Álvaro Crosta, pesquisador da Unicamp, destacou que a cratera de Vista Alegre apresenta características distintas, o que a torna única. Tem duas características. Primeiro, é uma afeição rara, existem nove no Brasil e 200 no mundo conhecidas. E segundo, ela é formada num tipo de rocha vulcânica, o basalto, que é comum no sul do Brasil, mas não é comum no planeta Terra. Tem poucos lugares que tem essa extensão de basalto. Então, ela se formou em cima do basalto e, por coincidência, o basalto é a rocha principal em Marte, na Lua e em Vênus. Então, mais um motivo para a gente usar essas crateras para estudar comparativamente a dos outros planetas. A Kate é pesquisadora da NASA e veio de longe para conhecer a cratera de impacto. De acordo com a pesquisadora, o que é encontrado nos impactos pode servir de ingrediente, para ver se há possibilidade de vida em outros planetas. Ao longo dos anos, esse local passou por várias transformações. Aqui já foi um deserto. Incríveis derrames de lavas foram registrados neste local. Dinossauros colossais passaram por essas terras. E o impacto com proporções épicas também foi registrado aqui. Conhecer esse local é conhecer um pouquinho da história dessa região e também relembrar o nosso passado. A educação científica é também uma maneira de contar história, que fica como legado para as futuras gerações. Bem legal. Eu aprendi muita coisa nova que eu não sabia antes. Eu pude aprender que pode existir vida fora do sistema solar, que em Europa, uma lua de Júpiter, também pode haver vida. Isso foi o que uma cientista da NASA me falou. Eu nunca pensei que eu ia poder conversar com alguém da NASA. Gostou desse que ele? Muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.